Beleza, beleza, vamos lá Não adianta, grita, só vocês Não adianta, grita Não adianta Tudo o que se quer Tudo o que se ama A vida nos dá O problema Encontrar O problema Enrolar E fui caminhando E tentando encontrar Em alguém O amor Então eu senti A beleza Que há Em viver Eu andei Eu andei Não adianta Não adianta Dril Boca Tó Salve, Joãozinho Obrigado.